Salve família, risada na voz, trazendo aqui pra vocês mais um react aqui no canal, tá ligado? Daquele jeitão, mano. Hoje tamo aí com o Nego Max, eu não sou racista, mano. Então família, agora vamos partir pro react, tá ligado? E vocês tão aqui esperando isso, finalmente um negro, depois do Johnny, né? Porque dizem que eu sou a copia fake do Johnny e eu sou irmão do Delator V. Então, vamos fazer o react aqui que vocês querem, né família? É uma satisfação ter você aqui, mano, se você é novo, tá ligado? Se inscreve aí no canal pra nós ficarmos juntos, pra você ficar junto com alguém, tá ligado? Daquele jeitão, pai. Nós trazemos aqui pra vocês rap e trap e ainda rap e trap de anime, né? Então, mano, é o melhor canal de react do Brasil, pai. Que vocês têm que respeitar nós, filho. Aí família, 100 meses de longas, tá ligado? Vamos pro clipe, mano. Quem já é inscrito do canal já chega dando like com fé, tá ligado, mano? Dois pra uma perda, aquele jeitão, tá ligado? Já falei, quem é novo, se inscreve nessa bagaça aqui. E, mano, me segue lá no Instagram, tá ligado? Você pode me chamar lá pra trocar uma ideia também, tá ligado? E quem quiser ter esse som colocado na intro aqui, ó. Que nem o meu, tá ligado, mano? Vocês podem estar acessando ele aqui por cima também, tá ligado, mano? Quem quiser estar tendo essa honra aí, se eu sou divulgado pelo meu canal, mano, é só me chamar no meu número que vai estar aqui embaixo, no meu WhatsApp, tá ligado, mano? E eu vou estar contactando vocês e a gente vai falar sobre os valores, tá ligado? Sem mais delongas, bora pro react. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema Não sei o porquê, esse hábito de vitimismo Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto O que vocês querem é esse chamado, falando de escravidão como se fosse atual Mas vocês ainda, vocês estavam passando mal, já passaram 200 anos E vocês ainda estão nessa, não conseguem sair da poça E dizem que a culpa é nossa? Aliás, culpa aos outros é o que vocês mais adoram O que o Estado, a igreja, a culpa, o policial, os trancos, o branco, o mole Vocês não fazem um gesto Preto, o mole, vocês que param ao mundo com seus protestos Eu não sou racista, eu não Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros A babá também era, mas foi desligada Depois que começou a fazer papuxa Vou até dar uma pausada aqui, meu editor, tá ligado? Todo mundo odeia que pausa, tá ligado? Mas eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, ó O bagulho é de verdade, tá ligado? Eu fico com raiva mesmo, mano Fico com raiva, feio Eu odeio racista, mano Eu odeio qualquer... Porra, mano, tá ligado? Porra, mano, qualquer atitude referente a negros, tá ligado? De ódio, mano Porra Pode até sair do meu vídeo, mano Se tu concorda com essas ideias aí, tá ligado? Porque, bom, mano, não sou conivente com essas porra não, tá ligado? Vamos continuar o vídeo aí Que, bah, ficar parando é morrojo Eu só queria falar isso aí, tá ligado? É isso aí Eu já tinha quebrado o irmão tudo Eu já tinha quebrado o irmão tudo na hora dessa Eu quero ouvir o seu lado da história A juventude negra e vulnerável É não? Eu vou te mostrar a juventude negra Primeiro que isso não é nenhuma novidade Que somos humanos eu sei Explica isso pra sociedade Mas depois de séculos de atrocidade Percebi que, na verdade, o homem branco que perdeu a humanidade Eu apena é a última coisa que eu preciso Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrado Não é um pena não Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção Trago marcas profundas na minha memória A abolição aqui só aconteceu nos livros de história Nessa conversa só existe dois lados Um culpassado escravocrata E o outro culpassado escravistado Por essa brasileira é a que mais mata no mundo E no Brasil morre um preto a cada 23 minutos Agora, sejamos francos Quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom Mas sua justificativa afirmou o quanto cê é boçal Tá encrustado, enraizado na mente o padrão Que relação normal com preto é de patrão e serviçal Sequestraram guerreiros Estuparam rainhas Picaram todo tipo de crueldade O comartia Nosso sangue é base nessa economia E você tem coragem de falar de meritocracia A conta não é esmola É a inclusão de um povo sequestrado E deixado sem reparação Olha o seu atraso Não quer ou não percebe que a violência É a consequência do seu descaço A burguesia pede Cês são tudo arrombado Parece e merece o presidente que cês têm Falam da minha cultura Mas vive sugando ela Se apropriando e querendo nos fazer de repente Cê tá bom de pé Geral de trança aí, ó Mas sabe mesmo que cê faz escondido Da sua família Sua filha que é bandido Pra viver na adrenalina E sorrindo com a metade Deixa o cu de cocaí No manobral Pra mim não é Jesus Ele é real Que me ensinou a sobreviver Nesse interno racial E se alguém fosse cobrar Que eu roubo e nada A cadeia tava lotada De terno e engraçado Você é racista Igual os ateus antepassados Vocês fazem parte da escola É tudo racista E se não fossem Estariam fazendo uma Pra mudar a história Vem daí Bravo Bravo, bravo, bravo Mano Começo ao fim Me arrepia com o som Tá ligado Quando o bagulho de preso Tota aqui Feio Não tem, mano O cara sente o sangue mesmo Tá ligado Bom Isso aí foi flipizada Aí, mano Isso aí foi o react Caralho, mano Que trampo fino Do Nego Max Tá ligado Quem já conheceu O Nego Max Tá ligado Acho que muitos não conheciam Acabou conhecendo ele aí, ó Por conta daquele lance Com esse blue Tá ligado Como é sua família O trampo ficou fino Tá ligado Curti demais o som, mano Porra, caralho, mano É a verdade Que precisa ser dita Tá ligado, mano Tem gente aí Que é racista E nem percebe, irmão Vai se fuder Tá ligado, irmão Vai se fuder, irmão Tá ligado Mano Fala bosta pra caralho Aí na internet Tá ligado, mano Eu acho que, boom As pessoas tinham que deixar, mano Que o negro decide O que é o racismo Tá ligado O negro vai te falar Se tem um racista Ou que não é Tá ligado, irmão Agora quem é O homem vai dizer Se ele é homofóbico ou não Não é homossexual Curti demais, mano O trampo Eu te digo que eu acho que Mano O do crioulo foi bom, mano Mas acho que Por conta Ser da minha raça Tá ligado Ser um bagulho meu Mano Eu acho que acabou me tocando mais Tá ligado Família Então, mano Esse daí foi o React E, mano Por favor Deixa um likezão aí Se você curtiu o canal Fala aí o que vocês acharam Tá ligado Da letra, mano Divide a sua opinião aí Comigo Talvez vocês possam ter entendido Uma coisa que eu não entendi Na letra Algumas referências mais pesadas Tá ligado Alguma coisa assim, família Sempre gosto de estar interagindo Com vocês Eu respondo a todos os comentários Tá ligado Mano Agradeço quem assistiu o vídeo Até aqui Tá ligado Se inscreve no canal Se você é novo Nunca me viu por aqui Deixa um like Que são fortão Pra ajudar alguém Tá ligado, mano Não sejam racistas, mano Abram sua mente E me seguem lá no Instagram Pra não ficar fechadão Que é verão E eu acho que vocês vão curtir Meu verandei Porque, boa Vocês têm grana Mas não sabem das Como diz meu amigo aqui Tá ligado É só isso daí Valeu, obrigadão Agradeço pro geral Tá ligado, mano Muita fé em Deus aí, ó E boa virada de ano Pra todos do canal Família Falou